E o vermelho tem que passar por cima do índio, tá vendo? É mais uma vez. É, dois, três. Agora começa com a outra. Não, tá com essa. É logo? É daqui, é logo? Boa, agora sou eu. Baixo, pode ir pra mim. A baiana me pega, me joga na lama, eu não soco a marca, vai me descer. A baiana me pega, meends, a baiana me pega. Eu sou de Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais. Eu bato na mão, tem que se sisters. Eu sou de Minas Gerais ou de Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais Eu sou de Minas Gerais